Em muitos lugares desta zona, Richard e Kenneth Ball puseram abrigos. Dentro deles, o caçador e o guia, neste caso Richard, podem mover-se e falar calmamente, sem perturbar a caça. Para apontar com arco e flecha para um objetivo móvel, é necessário um movimento muito mais preciso do que o de uma espingarda. Olha para as aves. É lindo, não é? Podes ver que há uma árvore ali que sobressai um pouco. Daqui até lá são 20 jardas. Apenas ali, a 20 metros de distância, há um lugar com água que ao longo do ano atrai muitos animais. Aqui, um bando de galinhas da Guiné apressa-se a matar a sede. Richard está a explicar ao Ken as linhas mais prováveis de aproximação e as distâncias de disparo exatas. Nesta área podem encontrar-se várias espécies de antílopes, bem como javalis. Os animais podem aparecer muito rapidamente, pelo que Ken tem que estar sempre preparado. Ele deve fazer pontaria para baixo do animal, a fim de garantir um disparo de sucesso na área vital do coração. De repente, um javali aparece no charco. Como um verdadeiro porco que se preze, ele não limita o charco a um uso restrito da água. Chafurda alegremente na lama, com ar de quem está totalmente à vontade. Agora, o truque é estender o arco e apontar, sem fazer o mínimo barulho. O pequeno som feito pela base da seta, quando é pressionada contra o fio distendido, será suficiente para alertar o javali e fazê-lo desaparecer. Tchau. 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 Tchau.